Música É uma reclamação também muito frequente essa questão da iluminação pública? Muito, quando a gente anda a gente vê realmente a necessidade de iluminação, principalmente quando a gente faz as reuniões à noite, quando a gente faz as andanças à noite, e a gente vê que tem vários postes que não tem iluminação ou quando tem aquela iluminação antiga. A gente sabe que se faz necessário ter sim a troca do parque de iluminação de Carpina para ser todo a LED, até porque todo cidadão paga-se o CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Você paga, eu pago, todos nós pagamos. Então já é algo cobrado e já é algo pago. E a gente, ano passado, a gente sabe que foi arrecadado mais de 6 milhões de reais, 6 milhões e 600 aproximadamente de CIP, dessa Contribuição de Iluminação Pública. Então acredito que sim, com mais de 6 milhões, a gente conseguiria trocar esse parque de iluminação pública. Mas com o que é arrecadado, na sua visão, é o suficiente para a cidade ficar toda iluminada em LED? Com certeza. Só esse ano já tem quase 3 milhões de reais. Só esse ano, ano passado, mais de 6 milhões. Que foi arrecadado. Só de arrecadação para iluminação, o CIP. É um bom dinheiro, né? Exato. Se a gente parar para analisar... Eu sempre faço essa pergunta. Será que com 6 milhões e 600 aproximadamente, a gente não teria capacidade de fazer a troca de boa parte, se não toda a parte de iluminação pública de Carpina? É algo de ser questionado. Então a gente acredita que deve ser feito. Porque iluminação pública é essencial. Muitas pessoas estudam e chegam de madrugada, trabalham também e chegam em uma rua escura. Isso causa insegurança, pode acontecer. Mulher, a gente não pensa nem só na questão do assalto. A gente pensa além, né? A vulnerabilidade, enfim. Então a gente tem que sim, que assegurar a iluminação pública de qualidade.